Música Centro Automotivo Bernardes, 20 anos aqui no bairro do Limão, vamos conversar com o Vitor, que é um centro automotivo de serviços em geral, não é isso? Isso, serviço em geral, trabalhamos com todos os tipos de serviços, trabalhamos com troca de óleo, alinhamento computadorizado, trabalhamos com pneu remoldes, pneus novos, trabalhamos com funilaria, pintura, martelinho de ouro e temos dois endereços, endereço na freguesia e aqui no bairro do Limão, Avenida Nossa Senhora do O, 117, telefone 33314726. Centro Automotivo Bernardes, vem que tem! Música 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 Música